Fala galera, sou eu novamente Ed Oliveira do canal Tecnobrazuca, hoje com um unboxing muito legal para vocês. Eu resolvi comprar esse telefone porque eu estava precisando aí de um celular secundário que me desse dois chips. Eu uso três chips, então eu preciso realmente aí de um telefone com dois chips. E eu estava andando praticamente com três telefones ao mesmo tempo. E para mim que é um amante de telefone, de smartphone, não é muito problema. Mas se a gente for parar para pensar, atrapalha um pouquinho. Então eu vou me livrar de um telefone e vou usar esse telefone aqui que está aqui dentro dessa caixa do submarino. Chegou hoje para mim, vamos abrir. Telefone muito legal que chegou aí, que todo mundo diz que é excelente. Vou abrir aqui, direitinho a embalagem. Estava ansioso. E está aí galera, esse é o Moto G da Motorola. Moto G edição especial, é o Music Edition. Eu comprei ele, como vocês viram, no submarino. Comprei por R$750, achei bacana o preço porque só esse fone de ouvido, que é um fone de ouvido sem fio, ele custa R$200, tá pessoal? R$200 hoje é uns R$500, até mais. Então, eu estou praticamente levando um telefone aí por R$250, correto? E aí achei muito bacana porque eu estava precisando aí desse, como eu estava falando para vocês, de um aparelho de dois chips. E resolvi comprar porque todo mundo fala bem aí do Moto G. Que a Motorola acertou em lançá-lo também porque dá oportunidade às pessoas de renda mais baixa de comprar um telefone bacana e com desempenho ótimo, ok? Então vamos abrir aqui a caixa. Primeiro vamos dar uma olhadinha. Vocês podem ver que ele vem com esse fone de ouvido sem fio da Sol Republic. Vamos olhar aqui atrás e, opa gente, olha isso aqui, olha isso aqui, ainda bem que eu estou filmando. O meu produto já veio aberto, tá? Então, se tiver algum problema eu vou falar com o submarino porque o meu lá que já veio aberto. Ainda bem que foi filmado aqui e dá para vocês, são minhas testemunhas, e que o lá que já estava aberto. E olha o que está escrito aqui. Não adquira o produto se o lá que estiver violado. Opa, perigoso, hein gente? Muito perigoso. Então está aqui a caixa, é uma caixa grande. Espero que não tenha nenhum problema aí com essa questão desse lacre violado. Então, galerinha, alguém já tirou o meu prazer de tirar o lacre. Vamos virar novamente aqui na parte da borda aqui, se tem alguma informação. Especificações técnicas, será? Não, não tem. Esse é o modelo 16GB do Alcim, tá pessoal? Vamos ver se tem aqui a referência dele. Então, está aqui. Music Edition Dual Chip, 16GB de memória. Você também pode encontrar ele só com um chip de 8GB e também eu acho que com dois chips de 8GB, ok? Essa é a versão 16GB. Vamos abrir. Opa, está aí. Caixa bem bacana, né? Você está vendo o fone de ouvido aqui da Sol Republic. Desse lado da caixa aqui nós temos os manuais de instrução, acredito eu. Instruções, acredito eu. Não, aqui está o Moto G, olha gente. Então, está aqui a estrela do show. Moto G. Todo no plástico e tal, bacana. Motorola aqui já está defasado. A Google Company não é mais uma companhia da Google. A Motorola, acho que como a maioria de vocês está sabendo, ela foi adquirida pela Lenovo. Então, a Lenovo é que vai ditar aí os próximos passos aí da Motorola. Vamos deixar um pouquinho o Moto G de lado e continuar vendo o que tem nessa caixa aqui. Então, os manuais. O manual ensinando aqui como é que tira a tampa traseira. Um manual aqui de inicialização rápida e tal. Ele vai te dar as informações gerais, inserir o chip, como ligar e tal. Migração Motorola, tela inicial e configurar. Enfim, vamos dar um pouquinho mais para cá. Mais um papel aqui da Motorola. As informações aqui que devem vir no aparelho. Acho que ninguém mais vê isso, né? Aqui, pessoal, vem o fone de ouvido. Vamos pegar aqui. Opa. Primeiro tem aqui a armação, né? Para a cabeça e tal. E aqui, vamos tirar. Vem bem empacotado, vale dizer, tá gente? Vem bem protegido. Vamos tirar aqui essa esponja. E aqui está os fones de ouvido propriamente dito. Deixa eu puxar. Só o Republic. Eu acredito que você bota... Enfia aqui, né gente? Então, esse aqui é o lado direito. Pode ver aqui que tem um R de Right, que é lado direito. Tem botão de volume, diminuir e tal. Aumentar em volume. Símbolo da Motorola. Aqui tem o USB para carregá-lo, acredito eu. Aqui tem uma entradinha para o... Para o cabo do som de ouvido. O cabo, acho que é o cabo auxiliar, tá? Desculpa. Cabo auxiliar. Vamos inserir aqui. Lado direito. Você vai, enfia. Eu só estou fazendo direitinho. Vamos quebrar o meu negócio antes de começar a usar. É, não estou conseguindo. Deixa primeiro olhar o manual, porque senão eu vou acabar quebrando esse negócio. Então está aqui, o lado direito e o lado esquerdo. Deixar um pouquinho de lado aqui. Vou abrir a caixa para ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. A caixa é bem reforçada, né, gente? Para o equipamento não quebrar. Agora vamos ver o que vem nessa parte de baixo aqui. Então, olha aqui. Bacana. Vem uma sacolinha aí para você guardar o fone de ouvido. Legal. Aqui temos o carregador Anatel e tal, padrão brasileiro. Temos aqui o cabo USB para carregá-lo. E aqui o cabo auxiliar, né? Para você ligar, caso você não queira usar sem fio, você pode ligar ele direto no celular e no fone de ouvido. Então aqui o manualzinho aqui do fone de ouvido. Eu vou já dar uma olhada aqui para poder montar o fone. Mais um manual de instruções por aqui. Gente, então está aqui o Moto G da Motorola, pessoal. O Moto G da Motorola. Esse telefone é vendido por cerca de R$600. Você consegue comprá-lo ele na versão 8GB. A versão mais simples dele. Também tem a versão Colors. Você consegue mudar a tampa traseira. Aqui vem uns quatro, umas quatro cores, se não me engano. E vamos lá. Vamos botar ele para funcionar rapidinho. Desligado aqui. Espero que tenha bateria. Então tem uma bateria. Vamos tirar aqui a película de proteção dele, gente. Para a gente dar uma rápida olhada. Uma rápida impressão inicial. Bem bacana ele, galera. Gostei. Ele lembra muito a construção do Moto X, tá? Se vocês puderem ver meu review, vocês vão reparar na hora que ele é semelhante. Agora, a tampa traseira aqui muda, né? Ela é plástica, né? Não tem aquela textura que tem o Moto X. Mas também tem um buraquinho aqui para você apoiar o seu dedo na hora de fazer a ligação. Nessa parte de trás aqui temos um LED flash. Temos a câmera de 5 megapixels. É um pouco mais gordinho aí que o Moto X. Mas olha, lembra bastante a pegada do Moto X. Temos aqui também o alto-falante. Entrada aqui para o fone de ouvido. Aqui na frente a câmera frontal. Essa é a de som aqui para o nosso ouvido. Do lado direito ele acompanha ali a mesma disposição do Moto X. O botão Power e o botão Volume, ok? Parte de baixo, USB e microfone, tá? Lembrando que a traseira dele é removível. Vamos tentar removê-la agora. Para onde é que tira essa capinha? Segundo manual. A capinha a gente tira aqui de baixo. Já foi aqui. Então você vê aí a bateria. Deixa eu ver de quanto é essa bateria. Você tem aqui a capacidade dela. Não tem a capacidade dela. Vou já inserir aí na legenda. Mas ela não é removível, tá gente? Então você remove aqui a tampa traseira só para você inserir aqui os cartões da operadora. Que é o 2 e o cartão número 1, tá? Então pessoal, a Motorola lançou esse telefone para ele ser acessível ao bolso das pessoas, tá? Então tá aí pessoal, ó. Moto G aí. Em toda a sua plenitude. Atualização disponível. Já acusou aqui uma atualização. Então vamos fazer a atualização para deixar esse celular do jeito que a Motorola quer. Veja, veio um monte de guias aqui para te ensinar a mexer no celular. Pelo que eu estou mexendo nele aqui, parece ser bem bacana. Então pessoal, tá aí o Moto G. Eu vou estar fazendo aí o review dele. Parece ser um celular bem bacana pelo preço, gente. Olha, eu gostei muito dele. Não estou empolgado, aliás, para fazer o review e para usá-lo como meu celular. E é isso. É de Oliveira, vai ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida com relação a esse aparelho, mande aí no e-mail que a gente vai tentar responder. Ok, gente? Um grande abraço. 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 Legenda por Sônia Ruberti